Lenzinho, tem algum recado para mandar para o XT? XT? Por que você não veio, Cabeção? Você só fica aí assistindo. Eu quis vir participar, ou então... Não, você não veio para jogar, manda a Solange. A Solange sim joga, você fica olhando. Vamos ver. Eu estava fazendo as contas, a ver se concorda comigo. Sumando os três últimos torneios, o XT jogou exatamente 7 minutos e 28 segundos. Em três torneios. Eu acho que você está equivocado. Eu calculei 6 minutos e meio. É, também é coisa burrice que ele carrega, né? Nunca vi. Nunca vi. Se você jogou o último, não? Não, não, acho que ele não veio. Partirei para ele no Budi. Um abraço. Tchau.